Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre probabilidade estatística. Durante as aulas anteriores, nós calculamos a probabilidade da configuração relativa ao lançamento de dado 1, lançamento de dado 2. Está aqui a probabilidade generalizada dessa forma. Então, vamos construir a tabeta para, então, por fim, determinarmos a distribuição de probabilidade da variável aleatória x e variável s, que indica a soma das faces relativas ao dado 1 e ao dado 2. Então, soma dos valores das faces, faces do dado 1 e face do dado 2, obviamente. Então, vamos agora construir, sabendo qual é a configuração de probabilidade aqui expressa por essa generalização. Vamos tentar escrever assim, x, a variável aleatória e a sua respectiva probabilidade. observa. Então, quando nós estamos analisando a soma das faces, dos dados 1 e 2, então nós temos a primeira configuração, é face 1, face 1, ou seja, dado 1, dado 2, face 1, face 1 é uma única configuração, cuja soma gera o número 2. Então, 2, aqui nós temos a variável aleatória assumindo o valor x, 1 igual a 2. Essa probabilidade, como trata-se de uma única configuração, que é exata e precisamente esta, face 1, face 1, face 1, dado 1, face 1, dado 2. Então, aqui nós temos esse resultado, igual a 1, dividido por 36, como trata-se de uma única configuração existente. A próxima configuração é dado 1 igual a 1, dado 2 igual a 2, então 1 mais 2, 3. Então, nós temos aqui 3. Essa configuração, x subíndice 2, ou seja, o valor numérico associado à variável aleatória x, e esse valor numérico é igual a 3, indicando a soma das faces do dado 1 e do dado 2. Quantas configurações são possíveis? Então, 1 mais 2, 3, e a outra configuração é 2 mais 1, igual a 3. Então, são duas configurações, né? Então, a probabilidade aqui associada à soma igual a 3 é igual a 1 dividido por 36, mais 1 dividido por 36, que é igual a 2 dividido por 36. Repetindo, pois nós temos duas configurações iguais, perdão, duas configurações cuja soma das faces dos dados é igual a 3, a saber, 1 mais 2 e 2 mais 1. A próxima, 1 mais 3, 1 mais 3 é igual a 4. Então, nós temos aqui, a próxima do valor é x3, isso vale 4. Então, quantas configurações são relativas a essa? Então, 1 mais 3 é igual a 4 é 1. Então, vamos escrever aqui probabilidade associada a x3 igual a 4. Nós temos uma configuração, 1 dividido por 36, que é essa, 1 mais 3, e a próxima é 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Qual é a próxima? 3 mais 1, também é igual a 4. Então, mais 1 dividido por 36. Isso é 3 dividido por 36. Muito bem. Qual é a próxima configuração? 1 mais 4 é igual a 5. Então, 1 mais 4 é igual a 5. Então, nós temos 5, soma das faces. Esse é o x, subindo esse 4. A probabilidade associada a 5, isso é igual a 1 mais 4 na primeira configuração, isso é 1 dividido por 36. Qual é a outra configuração? 2 mais 3 é igual a 5. Outra configuração. qual é a outra configuração? 3 mais 2 é igual a 5. 1 dividido por 36. E 4 mais 1 é igual a 5. Então, mais 1 dividido por 36. Isso é 4 dividido por 36. A probabilidade é 5. Muito bem. A próxima possibilidade em termos de soma é 6. A próxima possibilidade. Então, nós temos aqui x subindo esse 5 igual a 6. A probabilidade relativa ao número 6 em termos de soma das faces dos dois dados, dados 1 e dados 2. Nós temos 1 mais 5 é igual a 6. Então, a primeira configuração, 1 dividido por 36. é 2 mais 4 é igual a 6. Então, 1 dividido por 36. 3 mais 3 é igual a 6. Então, 1 dividido por 36. mais 4 mais 2 é igual a 6. 1 dividido por 36. E 5 mais 1 é igual a 6. 1 dividido por 36. Isso é 5 dividido por 36. Muito bem. A próxima possibilidade é 7. Então, nós temos variável x subindo esse 6 igual a 7. A probabilidade associada à soma das faces dos dados 1 e 2 gerados no número 7 é 1 mais 6 igual a 7. Então, a primeira probabilidade. Primeira configuração, 2 mais 5 é igual a 7. Segunda configuração, 3 mais 4 é igual a 7. 4 mais 3 é igual a 7. 5 mais 2 é igual a 7. E 6 mais 1 é igual a 7. Então, nós temos 6 dividido por 36. Muito bem. Agora, a soma das faces igual a 8. Então, aqui, considerar essa soma, a probabilidade relativa ao valor de soma das duas faces igual a 8. Então, nós temos aqui, quando a face do dado 1 é igual a 1, nós não temos essa configuração. Não há possibilidade que a soma gere igual a 8. Porém, aqui, quando a face do dado 1 é igual a 2, nós temos sim uma configuração possível, que é 2 mais 6 igual a 8. Então, nós temos 1 dividido por 36. Mais 3 mais 5 é igual a 8. Então, 1 dividido por 36. Mais 4 mais 4 é igual a 8. 1 dividido por 36. Mais 5 mais 3 é igual a 8. 1 dividido por 36. Mais 6 mais 2 é igual a 8. 1 dividido por 36. Isso é igual a 6. Isso é igual a 6. Qual a probabilidade? Qual a próxima possibilidade de soma? É 9. Então, aqui, x subindo esse 8 igual a 9. Então, a probabilidade relativa ao soma das faces dos dados 1 e 2 ser igual a 9 é... Aqui, nós não temos essa configuração, pois a máxima é 2 mais 6 é igual a 8. Então, nós temos 3 mais 6 é igual a 9. Então, 1 dividido por 36. Mais 4 mais 5 é igual a 9. 1 dividido por 36. Mais 6 mais 3 é igual a 9. 1 dividido por 36. Isso é igual a 4 dividido por 36. Então, x é igual a 10. 1 dividido por 36. Mais 6 é igual a 10. Muito bem. Aqui, a probabilidade relativa à soma das faces dos dados 1 e 2 é igual a 10. Nós temos... 4 mais 6 é igual a 10. Então, 1 dividido por 36. Mais 5 mais 5 é igual a 10. 1 dividido por 36. Mais 6 mais 4 é igual a 10. 1 dividido por 36. Isso é igual a 3 dividido por 36. A próxima possibilidade nós trataremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos. tchau. Tchau, tchau.